Fala galera, mais um vídeo, o canal PlayHard, que é o nome do YouTube, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno, pra quem já conhece, tô hoje com mais um vídeo, e no vídeo de hoje, galera, a gente vai continuar com ideias de novas cartas, velho, a série que vocês curtem muito aqui do canal, com vários episódios aí, que vocês deram muito like, então eu peço nesse vídeo, se vocês quiserem ver essa série continuar, que deixem 55 mil likes nesse vídeo, velho, é isso mesmo, a meta é uma meta bem estranha, 55 mil likes, então já chega no vídeo deixando like, se inscreve no canal, e vamos conferir as cartas que estão enviadas por vocês aí, pra talvez vir numa próxima atualização do Clash Royale, pra quem quer saber como enviar uma carta, eu vou deixar na descrição o e-mail que é royale.com.br e um site que te ajuda a criar as cartas aí, é só colocar a imagem, descrição, etc, mas eu peço que vocês façam também uma demonstração da carta no jogo, igual vocês vão ver nos exemplos que eu vou mostrar nesse vídeo, tranquilo? Bora começar então. Vamos começar com o Lobo Guerreiro, que foi uma carta enviada pelo Dioguinho, e a carta aqui é um lobo de laboratório, velho, tava na cara que não ia funcionar, ele e suas 5 patas saem por aí derrotando tudo que vem pela frente, não se esqueça da espada, parece que é um lobo de 5 pernas, velho, que doideira é essa, velho? E o cara divulgou aqui embaixo, divulgou o canal inteiro, inscreva-se, meu canal, pesquise no YouTube, como usar morteiro, Elite Vermelho e se inscreva, mano, o cara já fez a divulgação completa, meu parceiro, beleza, mano, beleza. Ele tentou fazer aí a demonstração da carta, não ficou tão da hora assim, mas eu curti essa ideia do lobo de 5 patas, então vamos procurar o canal dele, se inscrever e vamos ver a próxima carta, velho. Corredor Sombrio, enviado pelo Francisco, ele criou uma carta de raridade histórica, velho, nunca vista antes no Clash Royale, tem até uma borda diferenciada ali, por ter perdido o seu amado porco, ele está em busca da poção de cura para reviver o seu porco, enquanto isso, ele dá dano em área, e o porco? Um robô lento que a cada 5 segundos corre, causando dano e ainda empurra, ele é o corredor lento, mano, essa descrição não ficou muito boa, não, a demonstração ali parece que o cara desenhou a mão, velho, colocou ali até uma arma legal ali, misturou tipo uma luva do Mega Cavaleiro, não sei direito o que essa carta está fazendo aqui, que nem está tão legal assim, velho. Ô meu parceiro Adalto que escolhe as cartas do e-mail aí para eu fazer o vídeo, velho, essa daqui é mais ou menos, né, mas um salve aí para o Francisco, vamos então para as cartas melhores. O Luiz Felipe, o Luiz Felipe criou a múmia, essa múmia eu curti muito por causa da imagem dela ali na carta, ficou muito parecida com uma carta que colocariam no Clash Royale mesmo, uma múmia com um escudo de espelho, meio transparente, que reflete as flechas e feitiços de qualquer mago e arqueira. Então parece que todo dano que ela toma de feitiço, de magos ou de arqueira, de princesa, o ataque é refletido para quem causou dano, velho. A demonstração do jogo ficou parecendo um Kinder Ovo azul saindo um presente de dentro, mas ficou da hora a carta, mano, a imagem da carta valeu a pena. Vamos continuar que tem uma muito boa que eu quero mostrar para vocês, criada pelo Eduardo Felipe, que até colocou ali arroba edufearte, a rede social dele, e chama Encantador. Esse desenho da carta não ficou muito legal, mas pelo menos ele usou a criatividade dele para desenhar uma coisa ele mesmo, velho. É lógico que o Clash Royale faria uma coisa profissional e tal, mas esse daí ficou da hora porque é o cara mesmo que fez, então eu curto muito mostrar a criatividade de vocês aqui. O Encantador atira dardos e encanta todos com sua flauta. Se você não entendeu, as três primeiras tropas da sua frente entenderão. Depois de morto, as tropas voltam a te atacar. Então é o seguinte, olha só, eu não entendi direito se ele queria que o Encantador matasse as tropas inimigas e as tropas virassem suas tropas atacando os inimigos, ou se mesmo ele matando as tropas, elas voltam e te atacam, tá ligado? É isso que eu não entendi direito e não faz sentido nenhum. Mas o que eu curti mais dessa carta foi a demonstração no campo de batalha que ele fez ali e ficou muito profissional, velho. Ficou nível super céu mesmo a demonstração dele ali, velho. O desenho lá da carta não ficou tão legal, mas a demonstração do jogo ficou nota 10, velho. Então parabéns, Eduardo, Felipe, tamo junto. Vamos ver agora o Pirata, criado pelo Matheus. Olha só, ele usou o Fantasma Real ali, você acha que eu não percebi o que você fez aí, meu parceiro? Um velho pirata que perdeu a sua tripulação, agora luta pelas arenas. Cuidado ou ele te fará andar na prancha. O piratão do Matheus tá aí então, velho, e ele até fez uma modificação no Fantasma Real ali. Desenhou em volta dele no campo de batalha pra fazer a demonstração. Ficou legal a ideia sim, velho. Não tem nenhuma habilidade especial, é uma carta lendária, mas ele não falou nada de diferente. Então isso é outra coisa, eu quero que vocês pensem em funcionalidades boas pras cartas, velho. Coisas diferentes, que a sua carta tem mais chance de aparecer aqui, beleza? E esse cara, velho, não criou nenhuma demonstração da carta no jogo. Foi o Alexander. Só que ele criou uma carta que eu achei interessante, que é tipo o Lava Round congelante, velho. Uma tropa voadora de grande poder congelante. Quando morto, ele libera três Pups congelantes que congelam tudo pelo caminho. Que frio, brrrr. Ele fez o desenho dela, parece, eu achei interessante isso, mas não fez demonstração no jogo. Podia ter feito, ia ficar nota 10, velho. Eu curti esse estilo de carta meio congelante, assim, um Lava Round do gelo, da hora. Curti, velho. Um outro que ficou muito show foi do Anthony Silva, o Mago das Trevas. Uma carta de raridade lendária. Ele fez pacto? Não. Você quem faz? Ele só precisa da sua presença no ritual pra fazer o resto sozinho. Ficou meio bizarra essa descrição, né, mano? Tô fora disso aí. Ele ataca com sua descarga elétrica, deixando todos seus inimigos atordoados. Não mexa com ele. Então é meio que um Mago Elétrico que atordoa, velho. Não só dá o choque, ele deixa o cara parado por um tempo. E a demonstração no campo de batalha ficou nota 10 também, velho. Deixou o Mago de Roupa Preta com os feitiços aí, verde, tipo, que lembra as trevas mesmo. Então, parabéns pela ideia. Essa eu achei muito zoeira, velho. Se quiser fazer carta zoeira, pode mandar também, que eu coloco aqui no vídeo. Lucas Brandão mandou. Espírito de Goblin. Uma carta aí, alguns dizem que veio de uma fornalha. Outros dizem que a bruxa deixou escapar uma meleca. Eca, se grudar é veneno na certa. No desenho ficou, fez um pente, né, mano? Garantido. Mas eu curti pela trollagem. Tem espírito de fogo, espírito de gelo, espírito de Goblin, mano. Vocês pensam a cada coisa, galera, que eu fico até espantado. Uma das minhas preferidas desse vídeo foi essa barreira ancestral, criada pelo Adalto, velho. O Adalto que é o cara que escolhe aqui as cartas pro vídeo. Esse feitiço é usado pra proteger tropas quando estão em perigo de vida. Após lançar o feitiço, a tropa ficará invencível por alguns segundos. Então repara que é um feitiço milenar, velho. Não é nem uma carta lendária, é uma carta milenar. E ela funciona como aquele feitiço de invencibilidade que vocês mandaram muitas vezes aqui pra essa série já. Que quando você tem um combo ou uma tropa só na torre do inimigo ali, você joga a barreira ancestral e ela simplesmente deixa tudo que tá dentro dela imune a qualquer tipo de dano. Então eu acho que seria uma carta legal, mas ficaria um pouco forte demais, né, velho? Por isso que eu acho que o Clash Royale não colocou nada desse tipo até hoje. Pelo menos que o Adalto manja aí de fazer as fotos. Isso ele manja, né? E em falar em manjar de fazer fotos, eu quero mandar aquele salve de sempre, né, pro meu parceiro Didi, do canal de Clash Royale, Didi GPX, né? Que criou uma carta também na série que ele faz, Fusão das Cartas, onde ele misturou o Arqueiro Mágico com o Príncipe das Trevas. E aí olha no que deu, velho. Ele criou a carta e ficou sensacional. Mandou muito bem aí nesse design, bem das trevas mesmo, né, velho? Parabéns aí, Didi. Mande nos comentários desse vídeo aqui o que você acha que essa carta faria, velho? Qual seria o poder especial dela? E passa no canal do Didi lá pra acompanhar os vídeos dele que ele faz essa série lá e tem muitas fusões insanas, velho. A gente tem mais duas cartas pra finalizar aqui. A primeira criada pelo Bat, Pedro, é o Dragão Celeste. É uma carta aí lendária que é tipo um dragão ali. A imagem ficou boa, mano. A imagem eu curti. Essa auréola te chama atenção? Se você se encanta com coisas celestes, o Dragão Celeste te cura. Se você ataca elas, ele te esmaga com nuvens pesadas. Então, basicamente, o que ele faz é que ele vai curando suas tropas ao mesmo tempo que ele vai dando dano às tropas inimigas, velho. Não sei se ele empurra só com aquela nuvem. Seria da hora se ele curasse suas tropas e empurrasse as inimigas com a nuvem. Eu acho bem legal essa ideia. E a última carta pra fechar esse vídeo é o Lançador de Barris, criado pelo Vitor Serafim. Parece que ele que desenhou a carta, então eu curti a criatividade dele. E é uma carta épica que é o seguinte, velho. É legal ver carta épica, carta comum, porque o pessoal nunca cria carta que não é lendária, histórica, mitológica, não sei o quê. Só raridade louca, né. As faixas do braço e o dente perdido revelam a marca de um guerreiro que mexe com algo perigoso. No caso desse aqui, podemos dizer que o assunto é explosivo. Então, como você pode ver na demonstração que ele fez aqui, ó. Essa carta joga barris explosivos que causam dano em área, velho. Muito da hora. Eu imagino como se fosse um gigante que lança esse barril aí a distâncias tipo gigante real, tá ligado? Então ele teria muita vida e conseguiria dar dano em área em tropas que estão ali longe dele, velho. Sem a tropa poder atacar ele. Poderia custar uns 6 de elixir, eu acho, velho. Seria bem da hora. Ele botou quanto? Ele botou 6. Beleza. Então é isso mesmo. E o vídeo vai ficando por aqui. Quem curtiu, não esquece daquele like. Se quiser mandar sua carta, cria uma bem legal aí. Faz a demonstração no jogo no Photoshop e manda no e-mail royale.com.br. Tamo junto. Valeu, galera. É nóis. Valeu quem assistiu até o final. Tamo junto mesmo. Fui.